já chega sim é disso que eu tô falando aí sim eu vou pra igreja aí sim é disso aí sim aí sim é disso que eu tô falando oh yeah oh yeah glory of God glory of God vambora chega mais aqui nesse canal vambora chega mais aqui se inscreva nesse canal sou seu amigo pastor Carlos Alexandre Costa e hoje é dia de você rir mais uma vez exatamente é dia de você rir nesse canal então vamos lá dá aquele like no vídeo comenta compartilhe você sabe isso é importante para o crescimento desse canal você que gosta e que eu valorizo o meu trabalho vem também aqui logo na descrição e clica nos links grupo do zap vai lá no grupo do zap ganha um debate lá que eu quero ver e também seminário teológico parcela única preço acessível vem estudar comigo pastor Carlos Alexandre Costa e vambora que hoje eu vou ter que usar o heresiômetro nível ultra divino mais uma vez porque você sabe aqui sempre é assim vai ser entupido na hora do beijo esse nariz vai entupir Jesus o que que é isso não é na hora do beijo não pode entupir o nariz é isso aí tá certo pirracinha pastor tá certo casou com a varoa bonita eu também casei com varoa bonita casar com varoa feia não dava não com todo respeito as irmãs mas sabe como é que é né a vida já é difícil pra nós isso vale pra você também varoa a vida já é difícil vai colar vai colar com o varão com a cara toda torta aí não vai dar certo não vai sobrar pras crianças vigia vamos ver o que a gente tem aqui hoje então vai primeiro vídeo valeu a um guerreiro que entra na mata fechada ela é banduque nela é prominência a um guerreiro com o melzinho do amor para te dar musiquinha de homenagem para o Joma apóstolo Joma olha aí musiquinha de homenagem pessoal da internet não é mole não mandaram um vídeo aqui pra mim mandaram então produção que falou só estou reproduzindo mandaram um vídeo aqui pra mim do retiro da igreja bola de neve olha só retiro da bola de neve o que que é isso aqui vamos ver play não é mais assim não é mais é tem vários colegas lá não é mais assim não agora tá moderna poxa bola de neve church tá moderna agora não é mais assim não é eu já fui lá convite culto lá não tá mais assim tá difícil caraca maluco captar a essência do negócio é rapaz e o pastor da onça tu viu tu viu o negócio da onça não viu não vem agora aqui Jesus ele falou as minhas ovelhas ouvirão a minha voz anjo 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 ia anjo 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 Jesus tira essa onça daqui Jesus tira meu Deus essa onça daqui olha a igreja olha a onça ali em nome de Jesus tira Jesus essa onça daqui tira Jesus vigia varão o bichinho tá com fome graças a Deus que não aconteceu nada com o pastor ali graças a Deus tem que tomar cuidado o que tem mais aqui hoje então vai play molequinho de corda pessoal não vale nada igual molequinho de corda que isso rapaz ai você não vale nada a produção me falou que o inimigo tava dentro da igreja que negócio é isso não entendi nada vou ver o que que é então vai play olha passei pano em tudo a igreja inteirinha sabe o que que é não ficou nadinha sem passar pano como é grande sabe o que eu já terminei de passar pano na igreja era quatro e quinze porque eles querem chapo filha da puta perdeu o controle calma ó próximo vai vai eu quero pegar os doutores do próprio seminário os professores que ensina e vir fazer culto de libertação quero ver os capeta manifestado não tem eu quero ver as curas não tem sabe por que em seminário ensina letra mas a letra sozinha mata o espírito vivifica vou falar de novo não vou falar de novo seu coisa ruim vai te cometer mula terra seca tu não guardaste a tua coroa te comete treva volta primeiro amor em trevas orador contrário ah coisa ruim terra seca ah plantar batata interpretando o texto todo errado ah vai plantar batata a própria bíblia fala que tem que crescer na graça e no conhecimento ah pela madrugada não tem que meditar não tem que meditar ah eu hein Paulo não perde os não perde os rolos os pergavinhos mas quem acredita merece é exatamente merece perder cada centavo cada dízimo cada oferta cada real cada voto quem vai atrás desse tipo de coisa pregação falácia merece cada problema do maior ou menor merece vamos ver o que tem aqui hoje então tem mesmo mistério que a produção falou tem mistério tem mistério vai rapaz eu faço um negócio desse aqui pula de cabeça a produção me falou que pra encerrar tem conselho amoroso do Joma vamos ver então vai Joma a namorada pode cantar no microfone do varão que isso Tirgui claro que não se ela cantar uma música no teu microfone ela vai querer gravar um EP uma discografia ela vai cantar tanto que ela vai ficar até sem voz ninguém mais vai conseguir ouvir a voz dela ela vai ficar rouca claro que não dá um shuri pra ela cantar cantar no teu microfone é pecado eu hein Tire que quer dar microfone pra varoa cantar vigia é melhor casar do que abrazar melhor é casar-se do que abrazar-se exatamente isso então Joma por que que você ainda não casou cadê a varoa ô Tirgui calma aí deixa eu ajeitar aqui calma aí vou falar bonito aqui ô varão cadê a tua varoa o que que tá acontecendo esse negócio de chamou pra ser solteiro para de caô Joma Vê logo isso aí Tirgui depois que casar canta no microfone mas e você Tirgui vai vendo vai vendo Joma valeu rapaziada aqui foi seu amigo o pastor Carlos Alexandre Costa um beijão este canal é um canal de humor é um canal para você rir beleza espero que tenha alcançado esse objetivo Deus abençoe a sua casa a sua família a sua vida o seu ministério um beijão um abraço fique na paz do Senhor Jesus e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.